Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos acelerar o Onix contra o Ka 1.5. É um vídeo que a galera me pede demais, porque o Ka, ele vem revolucionar e mostrar que os aspirados não morreram. Cara, um aspirado de 136 cavalos, ele tem 20 cavalos a mais que o Onix. Vamos ver se esses 20 cavalos realmente são expressivos, vamos ver se esses 20 cavalos realmente anda mais que o Onix, testando um lado do outro. Eu trouxe um manual para vocês, que é um todo originalzinho, assim, do manual, os dois originais, ele toma, cara, um carro, é bem pouca diferença o manual do automático no Onix Turbo. Então é um comparativo bem honesto aí, vamos testar contra o Ka manual. O Ka automático falam que não é muito bom, mas não sei, não sei dizer. Então vamos testar para ver qual dos dois que anda mais. A gente já testou esse Ka com outros carros aqui, eu fiquei bem impressionado com o carro, é um carro que anda muito, é um carro que acelera muito. E hoje, gurizada do México, tá bombando, olha aquilo ali, olha isso aí, 300 por hora, ó. Lô, guri, tá bruto o negócio hoje. Vamos ver qual dos dois vai andar mais, vamos ver quem que vai ganhar aí de final, acelerando tudo. E eu vou começar, vou começar acelerando o casinho, eu quero ver meu amigo, o Davi acelerando o Onix dele, que ele sempre, sempre tocou bem esse Onix aí, desde o começo ele sabe sair muito bem. E depois, ó, quem trouxe o casinho aqui foi esse guri. E aí, beleza? Bom demais. Obrigado por trazer do carro, cara. É nóis, pô. Massa demais esse casinho aí, eu tô procurando faz, ó, faz hora que eu procuro esse casinho. Você usa ele de Uber, né? Aham. E ele é econômico? Ah, no gás ou no álcool? Ah, você usa no gás, né? Usa no gás. Mas no álcool, ele é econômico, já testou ou não? Faz nove, dez, bem de boa. Ah, é econômico até. Não é igual a 1.0, né? Porque o casinho 1.0 é bem econômico, né? Não é, não anda, é manco pra caramba. E você pegou esse aí por quê? Só pra fazer Uber mesmo? Foi. É assim que a gente gosta. Se inscreva no canal aí, todo dia tem vídeo novo, sempre procurando coisa diferente. E bora lá, vamos acelerar. Deixa o like no vídeo aí pra dar aquela força pro Petrohead. Vamos lá, vamos começar no carro. Eu não gosto de perder, vocês sabem, né, gurizada? Eu quero dar um corno, Davi. Porque eu já perdi algumas vezes pro Davi já contra alguns outros carros. Eu quero ganhar dele, que ele tá no Onix ali. Cara, essa R1 é muito linda, velho. Que moto espetacular. Vamos ver. Vamos ver quem que vai andar mais. Ele tá com o carro automático. Como eu falei pra vocês, aquele automático ali não é um automático ruim, é um automático bom. Deu um lag aqui agora. E eu acho que vai ser interessante. Os dois carros limitam a 180 e poucos quilômetros por hora. Então, os dois vão andar bem próximos, assim, até eles darem KM. Tipo assim, de KM final, um vai andar bem pouca coisa a mais que o outro. Eu acho que o Onix ele limita um pouco depois do que esse daqui. Mas é bem pouquinha coisa. Vamos testar até eles limitarem. Depois que limitou, acabou. Mas o objetivo desse aqui, eu tenho que sair muito bem com o carro. Se eu não sair bem, aí lascou. Aí eu perdi. Então, tem que sair bem. Sair forte com esse aqui. Que aí dá pra uma comparação massa. E aí, você é buzina ou buzina? Eu buzino? Ah, eu não tenho buzina. Você vai ter que buzinar. É? É. Nossa, que desgramado. Já ligou as pisca já? Ele buznou muito rápido. Eu tava tentando achar o giro aqui ainda, quando ele buznou. Mas eu vou pegar ele. Ih, que desgramado. Mas tá andando bem próximo, tá vendo aí? Que tipo assim, ele não tá abrindo muito do carro. Então, talvez pode ser que lá de alta busque. Vamos ver. Ó, tá mantendo, tá vendo? Tô chegando mais perto. Tô chegando mais perto. Tirar o pé. Caraca. Mano, o que esse casinho aqui tá andando, não tá escrito, velho. Na moral. Tá andando muito. Mas tá assim, tá andando muito, muito mesmo. É, tá... Eu tô impressionado de como um carro 1.5, 3 cilindros, pode andar tanto assim. A buzina foi esquisita, mas vai, buzina de novo. Agora eu saí juntinho com ele. Esse câmbio aqui é engraçado. E ele acende uma luz, uma luz verde ali na hora de você trocar de marcha. Olha isso, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vamos. Vamos, casinho. Passa. Olha, tá quase. Caraca. Olha isso. Pau a pau, velho. Foi aquele golinho ali que ele saiu melhor no começo. Tirar o pé. Senão não vai parar. E os pontos do ataque desse carro aqui é louco, ó. Que sensacional, velho. Eu quero mais uma. Não, eu quero mais uma. Calma lá. A gente tem que dar coro nesse Onix aí. Não é possível. Esse Onix não pode ganhar, velho. Não pode ganhar do... Eu não gosto. Eu quero fazer esse casinho aqui. Andar um golinho a mais que aquele Onix. É, aparentemente os dois estão andando igual, sabe? Os dois carros estão andando igualzinho, de alta. É que de sair desse carro aqui é meio complicado. Vamos sair rolando. Essa merda anda, hein? Anda, né? Ô, colado em você, você viu? Vamos sair uma cinquentinha. Ah, o câmbio não dá, né? Tá, vou tentar. Não, não. Esquece, esquece. Câmbio não dá. Não vai dar certo. Vamos... É, então... Mas não vai pegar, porque... Você viu agora, a gente andou juntinho. Eu tenho que tentar sair melhor aqui. Vai, buzina aí de novo. Nem certo agora, né? Buzinou. Olha, ele abre esse golinho aqui, ó. E aí eu não busco mais. Vamos ver se na descida, como esse carro aqui é aspirado... Freou. Tá, e último acelera do dia. Vamos lá. É. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma chance a mais pro... Pro carro. Vou tentar ser justo, sabe? Vou deixar o carro sair e eu vou sair atrás. Como esse carro aqui é muito bom de saída... E é difícil sair com o carro... Às vezes o cara vai dar uma embaranadinha... E aí é onde que a gente vai dar uma igualada, entendeu? Nos dois carros. Bora lá. Eu vou... Tinha mais um monte de vídeo pra gravar aí hoje... Mas eu vou dar uma parada por hoje, porque... Tá ficando escuro. Eu sei que vocês não curtem muito vídeo escuro. Mas é a vida. Vamos lá. Para do lado, tio. Bora desligar os controles de tração, né? Senão não vai dar certo. Eu buzinho, né? Porque você não tem buzinho. Na terceira. Tá. Pi, pi, pi. Tá vendo? Essa é a primeira pra segunda que... Que é foda do casinha ali. Nossa, esse carro empurra muito, velho. Na moral. Olha isso. Mas o casinha era pra tá mais perto. Ele errou marcha lá. Ó, tá um carro pra trás. Porque esse aqui... O bom desse carro... Tipo, o bom e o ruim... É que assim... Ele não tem como você errar. É só acelerar. É só sentar aqui e acelerar. Não tem muito erro. Porque o carro... É Playstation, como a gente fala. Tipo assim, é só... É só pisar no acelerador. Não tem muito segredo. E aí, já o casinho... Não, o casinho você tem toda tocada do carro. O carro é meio embaçado de tocar. É meio chatinho a tocada do dele. Então é isso aí que complica um pouco. Eu vou sair rolando a 50 por hora. Eu acho que o Onix vai tomar... Quando a gente sair rolando a 50 por hora. Por quê? Porque o Onix é ruim de sair andando. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai acontecer. Porque se eu jogar no L aqui... O carro se embanana. Então eu vou deixar ele no D mesmo. Só que aí quando ele... Quando eu pisar, ele vai ter que reduzir a marcha... Pra ir responder. E aí isso daí vai dar uma complicadinha. Mas eu vou tentar... Eu vou tentar sair no 2, entendeu? Tipo assim, quando eu for dizer 3, 2... Eu vou sair... Eu vou pisar já tudo. Pro carro dar uma... Já entender o que a gente quer fazer. Mas vamos testar. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai entender que é pra sair rolando já. Porque eu já tô andando. Aí, vamos rolando. Vai lá. 3, 2, 1, vai. Eu pisei no 2. E mesmo assim, ó. O carro demorou pra caramba pra responder. Saiu junto com ele praticamente. Vocês verem como... Como tem delay nesses carros assim. Ó. Tá juntinho com ele. Acho que ele errou marcha. Não, ó. Tá engolindo, ó. Aí, passou. Ó. Eu tô pisando tudo. Viu como esse carro aqui é bom? O carro é bom, cara. O carro anda muito. Eu fiquei impressionadasco com o carro. Tirar o pé ali. Fiquei impressionadasco com o carro. O carro anda demais. O carro é muito legal. E ó. Esse aqui tá com os ledzão, ó. Que o Cleito colocou. Vamos erguer mais. Vamos ver. Ah, não. Tá no máximo já. Depois eu vou ensinar ele a erguer mais o farol pra ficar mais nivelado aqui. Muito legal colocar led nesse projetor aqui. Fica bem bonito. Mas é isso aí. É o que eu esperava mesmo. Tipo assim, o HB20 saindo parado. O HB20... Eu tô viajando. O Onix Turbo saindo parado, anda um golinha a mais. Por causa que aquele manualzinho ali é meio chatinho de lidar com ele. Mas o carro anda demais. Se sair rolando, o carro leva. O carro é muito bom, cara. Eu gostei do carro. Tá de cara, né, Davi? Não, abre o capô ali. Eu não sei. Tem um V8 ali embaixo, cara? Não, velho. O carro vai ter um filtro, um Nitrox. Sei lá. É originalzinho mesmo. É original, velho. É. O carro anda, bicho. O parabéns, mano. Muito massa o carro. Anda demais, velho. Anda demais. Porque assim, se for ver no final, o Onix andou mais. Só que esse Onix, tipo, tá conhecido por andar pra caramba. É um carro que anda pra caramba. A gente... O único carro que levou o Onix foi o HB20, mas o HB20 tava no etanol e esse cabeçudo aqui tava na gasolina. O HB20 não. Foi o HB20, pô. O HB20 Turbo que andou mais que você. A gente nunca fez com o HB20 Turbo. Sim, aquele... Ah, o Sedan. O Sedan, é. Sim, verdade, verdade, verdade. Que eu acho que é mais leve que o Red. É, exatamente. Porque eu tava na gasolina, verdade. E aí a gente quer tirar a prova final mesmo pra ver o que vai dar. Ah, mas temos que testar isso aí. Mas foi muito louco. Muito, muito louco mesmo. Hoje o México foi agitado. Eu fiquei feliz com o K. Sei que tô feliz com o HB20, né? Porque o HB20... Ô caramba! Tá difícil hoje o Onix, que é um carro que anda bem. Mas o K surpreendeu, assim, de verdade, positivamente, pra um carro aspirado. É pra vocês verem aí. Se a galera investir nos carros aspirados, os aspirados não morreram. Então, eu falo que mais pra frente aí vai voltar a época dos aspiradão aí. E vai vir uns carros aspirados massa aí no mercado. Principalmente com a tecnologia nova que tá... Que foi lançada pela Coniseg lá das válvulas eletrônicas e tal. Mas eu fiz um vídeo sobre isso. É um troço muito complicado pra explicar aqui. Mas é um negócio legal que eu acho que vai dar uma revolucionada massa nos aspirados. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido o vídeo. Espero que tenha gostado do comparativo. O Onix original contra o K original. Foi bem legal. Principalmente por, tipo assim, por um carro automático andando na frente do manual. É muito louco. E esse manual, esse aí daqui, cara. Eu quero trazer um Polo pra acelerar com esse carro. Porque o Polo automático original, eu falo que vai tomar uma surra desse daqui. Uma surra, mas uma surra mesmo. Vai ser feio o negócio. E eu quero mostrar pra vocês. Sem que vocês não acreditam, vocês sempre ficam... A galera é fanboy de Polo, mas eu intimo. Quem tiver Polo aí, vem pra cá. Vamos acelerar. Eu quero ver com esse casinho aqui, porque vai dar uma briga boa. Se inscrevam no canal, galera. Deixa o like no vídeo aí pra dar uma ajuda pro Petrohead. E valeu, Petrohead! A gente se vê no próximo vídeo. Nossa, tá saindo a cabeleira já. É, tô. Acho que não volto pra casa, hein? Aí, ó. Caralho, derreteu, filho. Olha isso aqui. Meu Deus!